E aí, meus amigos, estamos aqui fazendo a cobertura pela Rádio Muniz FM, Caxixi 2023, e claro, temos que falar de segurança pública, que é uma das áreas mais importantes da sociedade, politicamente falando, estamos aqui com o Major Vinícius, do 14º Batalhão da Polícia Militar, e queremos aqui saber, todos os ouvintes querem saber, como está o andamento da segurança pública no município de Nazaré. Os planos para você manter a calma do povo. Boa noite, já bom dia aos ouvintes da Muniz FM, meu amigo Rick aqui. Nós fizemos esse planejamento já há mais de um mês, então você pode observar a estrutura que está armada aí, que através do 14º Batalhão, em nome do Tenente Coronel, a Semane, possa assegurar todos os munícipes aqui, todos os visitantes, turistas que vêm à região, que nós estamos com a segurança reforçada, diuturnamente. Quem já percebeu, a cidade de Nazaré está policiada desde as primeiras horas da manhã, e vamos ficar até o último minuto do show aí. Interessante o senhor falar desse plano, já tem mais ou menos um mês que vocês planejaram esse evento grandioso, queremos aqui dar os parabéns para vocês. Parabéns, meu querido. Muito obrigado, deixar um alô aqui também para o capitão Maurício, que é o comandante aqui de Nazaré, ele que participou, ele que esteve aqui o tempo todo, montou essa estrutura aí. Agradecer também a prefeitura pela parceria, entendeu todas as nossas necessidades, nós temos base de alojamento, nós temos esse posto aqui, postos elevados aqui, instalamos câmeras aí de reconhecimento facial, então trouxemos para a cidade, para o Caxixi, a modernidade que o governo do estado está implementando na segurança pública. Então, podemos assegurar que vamos ter um evento de paz, tranquilidade, e até domingo, no último minuto, aí a Polícia Militar vai se fazer presente, e eu agradeço a todos aqui a entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado, Major, é isso aí. Transmissão Caxixi 2023 pela rádio Muniz FM. Muito obrigado.